E como vocês viram no título aí, mano, eu não vou receber minha placa do YouTube, rapaziada. Antes de eu mostrar pra vocês o porquê eu não vou receber minha placa, mano, já clica aí no botãozinho de curtir. Salve, salve, rapaziada! Olha o que chegou aqui pra mim. Rapaziada, a plaquinha de 100 mil inscritos, rapaziada. Pra quem não sabe, eu vou deixar aqui na tela pra vocês quando eu bati 100 mil inscritos que foi, rapaziada, no começo desse ano de 2023. E, mano, levou praticamente um ano pra chegar a plaquinha de 100 mil, rapaziada. Pra quem não sabe, eu tinha tomado uma restrição no meu canal que impossibilitava de eu pedir, né, de eu solicitar minha placa do YouTube. Bom, mas chegou aqui, vamos parar de enrolação que eu já tô ansioso, vamos abrir essa placa, rapaziada, vamos embora. Abri a placa não, que eu não soro lá, abri a caixa, vamos lá. Tomar muito cuidado, tem mais um aqui ainda. Com medo de rasgar a caixa, mano. Pode abrir, rapaziada, pode abrir, eu vou ver primeiro, hein. Olha, rapaziada, vê esse negocinho aqui pra proteger a placa. Olha a cartinha do YouTube, rapaziada. Você se lembra do seu primeiro inscrito? Do centésimo e do milésimo inscrito? Provavelmente sim, pode ter certeza que vai ser lembrar dos 100 mil que seus sons podem ter encontrado. Caraca, rapaziada, que isso, mano. Nossa, rapaziada. Plaquinha de seio chegou, rapaziada, que isso, mano. Caraca, rapaziada. Olha isso aqui, rapaziada, a gente conseguiu, mano. Rapaziada, olha o que eu escrevi na minha placa do YouTube, mano. Daniel BN, liso igual Neymar, rapaziada. Rapaziada, pra quem não sabe, eu tenho a trend aí da música Nós é liso igual Neymar, do MC Gudan. Inclusive, rapaziada, eu tô sem chip porque eu troquei de celular. Vocês podem ver aqui, ó, pela plaquinha do YouTube, minha plaquinha do YouTube é o meu celular ali. Ah, esquece. Inclusive, vocês só vão ver esse vídeo quando eu tiver acesso ao meu canal, porque eu troquei de celular e meu chip tá pra chegar aí. Mas olha isso, rapaziada. Daniel BN, liso igual Neymar. Nós é liso igual Neymar. Deixem nos comentários, nós é liso igual Neymar. Tirando a plaquinha aqui, rapaziada, ó. Tem essa cartinha aqui também do YouTube. Que que é isso aqui? Parabéns pelo seu marco, atingiu com o seu número de subscritores. Temos a honra de participar, o reconhecimento da conquista. Queremos que tenha uma experiência excepcional. Este prêmio foi cuidadosamente verificado e embalado por Rick. Se o seu prêmio ficou danificado, não ficou nada. Tá suave. Inclusive, tem mais uma cartinha aqui pra gente. Olha isso aí, rapaziada. Bom, a de 100 mil já foi. E a de 1 milhão, rapaziada, a gente já bateu 1 milhão de inscritos aqui no canal. Ela tá pra chegar também. E logo menos, se Deus quiser, a placa de 10 milhões. Mas que isso, mano. Olha isso, mano. Eu tô sem acreditar ainda. Não caiu a ficha, rapaziada. Aí, ó. Agora eu vou deixar meu irmão ver minha placa aí, rapaziada. Deixa eu ver. Toma, filho. Nós é liso igual Neymar. É, a plaquinha, olha aí, ó. Essa é a tropa dos Raul. Toma, ó. Liso igual Neymar, rapaziada. 100 mil seguidores, subscribers. E vai vir outra, hein, rapaziada. A de 100 mil tá pra chegar aí. A de 1 milhão, né? A de 1 milhão tá pra chegar. Mas a de 100 mil já chegou aí, ó. Pesadinha, né? É, rapaziada. Pra quem era um sonho, assistia no YouTube direto, o cara postando aí, ó. É. Um dia foi sonho. Eu vi a do Educoff aí, do Aruan. Ele cortando a placa de 100 mil. Essa aqui não tem nem como cortar, né, rapaziada? É, eu não como. Nem cortaria também, mas olha isso, mano. Olha a chave. Muito bonita. É isso aí, filho. E o banco do carona já tem dona. Espaço reservado, não sei o nome. Aí, rapaziada. Trouxe a placa do YouTube pra dar uma voltinha aqui, ó. Tá sentada do meu lado. E é isso aí. Vamos dar um pião agora. Eu e a minha placa. Rapaziada, é o seguinte, mano. Tô indo ali no trabalho da minha namorada pra mostrar a placa do YouTube pra ela. E eu vou pegar a reação dela aqui, rapaziada. Vendo a placa do YouTube sentada na frente, mano. Eu quero ver só a reação dela. Vamos ver. Ó, rapaziada. Tô chegando ali onde ela trabalha. E vamos pegar a reação dela, mano. Quero só ver qual que vai ser a reação dela com a placa do YouTube sentada no lugar dela. Vamos ver. Ó, tô chegando, hein. Ó lá, ó lá. Chegou, rapaziada. Chegou. Vamos ver qual que vai ser a reação dela. Ó lá. Olha aqui. Bebê aqui. O quê? Ela roubou o seu lugar, tá? Ah, você tá brincando. Mentira, que dança. Abre aqui. Aí. Gostou? Ah, amor, mentira que você... Não, ela vai sentar no seu lugar agora aí, ó. Ai, que linda. Gostou? Nossa, bonito, hein. Aí, ó. 500 mil com minha namorada aí, rapaziada. Ué, vai sentar lá atrás. Não, ela vai sentar aqui na frente aqui, ó. Nossa, bonito, hein. Então, muito obrigado, rapaziada. Porque se não fossem vocês, mano, nada disso seria possível. Tá aqui, ó. Plaquinha de 100 mil inscritos, mano. Isso aqui já foi sonho, rapaziada. Isso é louco, mano. Então, é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Nós é Liz Gonemar. Deixa o seu like no vídeo aí. E olha isso, mano. Isso é louco, rapaziada. Conseguimos, mano. Então, é nóis. Tamo junto. Plaquinha de 100 mil. É nóis. É nóis como ele. Tá. Tá com o resto.